Pessoal, vamos falar sobre o cara que projetou uma frase lá no Banco Central da Inglaterra, Bitcoin conserta isso, muito engraçada essa história. Redpill256 foi quem sugeriu essa notícia, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, e obrigado a você que está aqui acompanhando o nosso vídeo, já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá, é o que eu estou falando, galera, esse movimento libertário é muito maior do que o pessoal pensa. O que aconteceu foi isso daqui, alguém projetou com laser, tem umas maquininhas que fazem isso, que fazem projeção com laser, não são baratas não, para fazer uma projeção dessa daí, a maquininha precisa ser bastante potente, e daí o cara projetou no Banco da Inglaterra a frase, Bitcoin fix this, ou Bitcoin conserta isso, e aí muita gente pode pensar assim, não, mas isso aí não quer dizer que o cara seja libertário, porque realmente o Bitcoin é uma resposta ao dinheiro estatal. o fato do governo ficar imprimindo dinheiro, gerando dinheiro aleatoriamente, isso corrompe o valor do nosso dinheiro, isso acaba gerando, é muito fácil para o governo imprimir dinheiro para pagar as contas dele, pagar as coisas, ajudar os amigos dele para não quebrar, e no final das contas quem paga isso, quem paga essa conta no final somos nós, com o imposto inflacionário. mas aí o cara também foi lá no parlamento também, ou seja, Bitcoin fix this, Bitcoin conserta isso. Mas vamos com calma, o que o cara está dizendo é, ah sim, é outra coisa engraçada, e lógico, a foto já foi transformada em um token não fungível, foi transformada em um NTF, evidentemente, não tem como evitar isso. E a questão toda é essa, muita gente acha assim, não, o Bitcoin vai levar a um capistão, não, não é isso que eu estou falando, o Bitcoin é uma peça fundamental, que pode sim tirar muito poder dos governos, vai tirar muito poder dos governos nos anos que virão, mas eu concordo com o que o pessoal fala, que não é só o Bitcoin que vai acabar com o governo, só o Bitcoin não teria como. O Bitcoin apenas, se o governo continuar, por exemplo, controlando a infraestrutura de internet, ele tem uma chance de conseguir derrubar o Bitcoin. A questão é que não é só isso, como eu já expliquei em outros vídeos, tem muitas outras iniciativas indo por aí também. O Bitcoin, não tenha dúvida, é um ponto muito importante dessa base aí, do como o governo vai diminuir ao longo do tempo, como que ele vai gerar, ficar menor, perder poder. Vai perder poder com o Bitcoin? Por vários motivos. Primeiro, por não poder imprimir dinheiro. Como a gente já falou, tem o imposto inflacionário, que é uma coisa muito boa para o governo, é muito tranquilo para ele se financiar emitindo dívida, emitindo papel. Agora, não é só isso. Ele hoje, o dinheiro dele tem valor, ele consegue fazer as coisas funcionarem, porque ele é a origem do dinheiro para muitos empresários, para muitas empresas. Então, no final das contas, tem muita empresa que obedece ao governo. Por quê? Porque recebe do governo. Aqui no Brasil, é um caso clássico disso. Por que empresa grande nenhuma fica sem pagar imposto? Porque se você parar de pagar imposto, você não pode receber mais do governo. A lei de responsabilidade, alguma coisa aí, não sei se é responsabilidade fiscal, qual que é, mas o governo não pode pagar empresas que estejam devendo impostos. Então, as empresas pagam impostos, porque as grandes empresas no Brasil acabam, de um jeito ou de outro, vendendo muita coisa para o governo. Então, no final das contas, enquanto o governo é a origem desse dinheiro, é quem emite esse dinheiro, ele continua tendo um controle muito grande, até sobre entidades privadas. No momento que ele deixa de ser isso, ou seja, ele perde esse poder. Ele pode continuar, lógico, não contratando empresas que não pagam imposto. E isso tem, continua tendo uma força, porque mesmo que ele não seja o dinheiro dele, ele ainda arrecada muito dinheiro via impostos e pode pagar essas empresas. Mas repara como isso muda a coisa. Hoje ele paga com o dinheiro que ele gera. Agora não. Agora ele tem que pegar esse dinheiro de imposto. Então, você dá um nó nele mesmo. Se ele não consegue arrecadar, ele não vai ter o que pagar. Então, no final das contas, ele fica tão refém dessa situação quanto as empresas. Hoje não. Hoje as empresas são refém dessa situação. O governo não precisa responder para ninguém, porque se tiver qualquer problema, ele só imprime mais dinheiro. Então, e outra coisa que é muito importante também, como eu falo, o motivo pelo qual as pessoas vão cada vez mais abandonar o modo estatal de viver e passar ao modo descentralizado, não é porque elas não gostem do Estado. Isso eu já deixei claro para todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas quer fazer parte de um Estado. Elas amam serem escravas de político. Não sei por que motivo, eu não sei qual o desvio mental que essas pessoas têm, mas é um fato. Você pode reparar como as pessoas querem muito acreditar no Estado. Então, é o que eu falo. Eu acredito que um capistão venha aí, apesar disso, mesmo com a maior parte das pessoas não querendo abrir mão do Estado, mesmo com a maior parte das pessoas querendo pagar imposto, ainda assim, o Estado vai acabar. E o motivo é justamente esse que eu estou explicando. O que vai acontecer? as pessoas começam a perceber que elas têm vantagem financeira em fugir do Estado. É o que está acontecendo com o Bitcoin. Olha só quanta gente que começou a mexer com o Bitcoin e de repente percebeu que tem uma grana na mão. Pô, que beleza isso. Eu não quero voltar mais para papelzinho colorido, não. Eu estou ganhando dinheiro com esse troço. Eu estou me dando bem com esse troço. Ah, se dando bem porque é investimento? Não, você está se dando bem. O Bitcoin não investe nada, ele não retorna nada. Ele só fixa o padrão. A questão é que como o governo piora a moeda dele o tempo todo, ela está sempre decaindo, dá a impressão que o Bitcoin está sempre subindo. Então, afinal das contas, meu amigo, está um monte de gente migrando para esse troço. Não porque seja contra o governo, não sou libertário, quero derrubar o governo. Não, não vai ser assim, não. Eu tenho plena consciência que nós libertários seremos sempre uma minoria pequena. Tranquilo. Apesar disso, vamos ganhar no final porque, como eu estou falando, o resto do povo não vai entrar nessa porque quer se livrar do governo. Ele vai entrar nessa porque é melhor para ele. O que ele não percebe é que o que é melhor para ele é justamente porque ele passa a ganhar uma coisa, uma parte do trabalho dele, uma parte da renda que ele gera normalmente, que antes iria para o governo. No final das contas, é isso. Por que as pessoas ganham dinheiro com Bitcoin? Porque o governo perde dinheiro com Bitcoin. Existe essa transferência de valor invertida. não é que o governo ganhe, mas ele deixa de arrecadar aquela grana que você está gerando ali com o seu trabalho, com a sua renda e coisa e tal. Então, no final das contas, isso vai começar a expandir cada vez mais, inclusive para outras áreas. No final das contas, você tendo essa distribuição de atividades, esse monte de atividades financiadas por criptomoedas no espírito descentralizado e distribuído, as pessoas vão ser atraídas a isso simplesmente porque elas vão ganhar mais dinheiro desta forma. E com isso, elas, sem perceber, estão simplesmente chutando o governo. Ah, mas então você pode pagar imposto voluntariamente. Se você gosta do governo, você vai pagar imposto voluntariamente para o governo. Aí que eu fico com a minha grande dúvida. Será que essas pessoas todas que amam o governo, no futuro, quando estiverem se vivendo bem, sem governo, vão querer pagar imposto para o governo voluntariamente? Pode ser que tenha algumas que sim. Eu acho que não vai ter muita, não. Mas, de qualquer forma, no momento que você paga imposto voluntariamente, você já está no libertarianismo, já está numa capstão. A ideia toda, o erro todo do Estado é justamente a agressão que ele faz a pessoas pacíficas. Eu não estou fazendo nada de errado, não estou agredindo ninguém no Estado, apenas trouxe mercadoria do Paraguai para cá e estou revendendo. Onde foi que eu agredi alguém? Não agredi ninguém. Aí o Estado se acha no direito de me processar, de roubar meu dinheiro, porque eu teria feito, sei lá, contrabando, descaminho. Eles inventam os nomes. Não, eu não fiz nada disso, não agredi ninguém. Eu peguei mercadoria de um lado, estou vendendo de outro, não tem nada de errado nisso. Ou, por outro lado, comprei uma substância qualquer que tem um pessoal que gosta de usar e estou vendendo para as pessoas. Pronto, não estou agredindo ninguém, não estou usando força contra ninguém, não estou gerando violência para ninguém. O Estado não tem o direito de me atacar. imposto, mesma coisa. Você está trabalhando, não está gerando, não está fazendo nada de errado. No entanto, o Estado acha que tem o direito de ir na sua carteira e tirar seu dinheiro. Imposto, ele chama. Não, no momento que isso for voluntário, isso deixa de ser um problema, deixa de ser com a ação, já estamos no capistão, não tem jeito. Então, é isso aí, gente, é o que vai acontecer. Cada vez mais as pessoas vão ir para o libertarianismo, vão ir para a informação descentralizada, para a descentralização não só da informação, mas de todas as atividades humanas, pelo lucro, pelo dinheiro, pela grana que isso gera. O Bitcoin é um ponto importante nisso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.